O comentário do Edson é aqui que ele fala o seguinte, nem em todas as funções você pode realmente negociar valores. Quando se fala em dinheiro ou aumento de valores, você é nem chamado mais. Tô passando por isso, viu Marrom? Passei por isso aí recentemente, viu? É, é. A gente tem que ter um jogo de cintura, né? Até onde a gente pode dizer não, até onde a gente pode descartar, porque a gente também pode se desvalorizar muito, mas também não pode deixar de pagar as contas. Mas quando eu fico meio irritado aí, custar, é que, pô, quer cobrar preço de banana. Eu acho que como parceiro, o parceiro reconhece, sabe o teu valor ali de negócio, você não deve fazer isso, né? Mas agora, com gente que você não conhece, você precisa realmente saber se ele tem interesse de entrar, ou, às vezes, tem pessoas mandando mensagem aqui pra fazer 60 reais a diária de VMI, que você fala, mano... É, não dá. 60 reais pra galera. Não dá, é. Agora com a moda da live, pô, tem gente aí fazendo live a preço de banana, irmão. Não dá. O que o Marrom tá pontuando é o, tipo assim, você, por exemplo, o nego te chama pra um trampo. Aí você vira e fala, velho, o cara fala assim, não, é, sei lá, vamos supor, 150 pra operar câmera, aí você fala, mano, é pouco, amigo, não dá pra ir, é pelo menos tanto. Não dá. Não paga nenhum. Aí o cara fala, ah, é, tá bom. E aí, tipo assim, pode ser alguém que você já trabalhou de muitas vezes, mas uma vez que você vira e fala, tipo, que você questiona, que você pontua, que você fala, o cara te boicota e não te chama mais, fala, porra, mano. Mas também, foda-se, né, mas assim... Eu não reconheço isso como um prejuízo, prejuízo não, menos um trabalho, beleza, mas... É. O trabalho que você vai ter, a dor de cabeça que você vai ter pra poder atender esse tipo de cliente, mano, às vezes não compensa. Não compensa, né, sim. Entendeu? 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 Entendeu?